Não sei se há muitas perguntas, não sei se acho isso. Eu acho que as pessoas questionam-se muito, não é? E a minha profissão vive um bocadinho, a psicologia e a clínica vive um bocadinho das interpretações que as pessoas se fazem de si próprias, não é? Eu acho que muitas vezes as perguntas têm muitas respostas possíveis e as pessoas, entre as muitas respostas que existem, querem procurar saber qual é a melhor resposta, realmente se adapta melhor ao seu caso e, por isso, talvez a afirmação seja semi-verdadeira. Acho que é muito saudável o ser humano questionar as coisas, não é? As crianças têm uma idade muito interessante, que é a idade dos porquês, não é? É uma idade que os faz crescer muito internamente, não é? E é muito bom, é muito bom porque exatamente não sei responder porquê, mas acho que é muito saudável que nos questionemos muito e acho que isto é sinal de sanidade mental, que as pessoas se questionem sobre as coisas. Nós não somos seres inflexíveis, não é? Nós somos flexíveis e, portanto, questionamos e pômo-nos em causa e pômo-nos em questão. Questiono imenso sobre tudo e mais alguma coisa, não é? Quer dizer, há coisas que nós não questionamos ou que absorvem como questionar. Há coisas para mim que são óbvias e que se fazem de determinada maneira ou que são de determinada maneira. Essas eu não questiono, não é? Mas há muitas coisas que questionam e nós passamos o dia a decidir coisas, a perguntarmos a nós próprias coisas e depois, em situações mais particulares e mais complexas, ainda mais nos questionamos e questionamos os outros. Não sei se os bons momentos levam tanto tempo a chegar, se as pessoas também idealizam aquilo que são bons momentos, não é? Nós podemos ter bons momentos no cotidiano, no dia a dia e muitas vezes não dar por eles, não é? E depois só lhes dar valor quando estamos em maus momentos. E então, não sei se demoram assim tanto tempo a passar. O que penso é que o ser humano tendencialmente, se calhar, não aproveita muito bem os bons momentos que tem, ou tem tendência a esperar assim momentos muito, muito, muito bons, como se a ser que fossem os bons, não é? O facto de demorarem tão pouco a passar, penso que quem perguntou queria dizer tão depressa, não é? O facto de passarem muito rápido, é precisamente porque nós estamos a desfrutar desse momento, não é? Se estamos a desfrutar, está a ser tão bom que aquilo, nós lembramos que o tempo passar, passa rápido e quando estamos tristes ou quando estamos em sofrimento, é claro que o tempo custa mais a passar, não é? Isso é o normal da vida das pessoas, a vida é mesmo assim. Quando estamos bem, quando as coisas nos correm bem, nem damos para o tempo passar. Quando não estamos muito bem, quando as coisas correm mal, o tempo custa mais a passar e parece mais longo, não é? Mas nós objetivamente sabemos que o tempo é o mesmo. As horas são os mesmos minutos, os minutos são os mesmos segundos, não é? A cadência do tempo é sempre a mesma, nós é que de facto o sentimos de forma diferente. E eu até certo ponto concordo, não é? E percebo muito bem agora, percebo também que nós às vezes somos muito exigentes com isto dos bons momentos, não é? Somos demasiado exigentes com nós próprios e se já desfrutamos pouca vida. A minha pergunta é engraçada, não é? Depende muito das situações e das circunstâncias, não é? Nem sempre o que nós queremos é aquilo que precisamos ou que nos faz bem, não é? Mas às vezes há muitas pessoas que o que querem é de facto é aquilo que precisam, não é? Isto depois depende muito das vivências de cada um, da história de cada um, do contexto em que cada um está incidindo, da capacidade económica, da inteligência emocional, depende de tanta coisa, não é? É uma pergunta muito ingrata para ser respondida no geral, não é? Porque eu couro risco de dar aqui uma resposta e de alguém a ouvir e dizer, não é? É mesmo isto, isto acontece no momento. E a outra pessoa dizer, ai que disparado isto não tem a ver comigo, não é? Porque há pessoas de facto que idealizam o que querem coisas que são disparado, não é? E que não têm jeito nenhum e que não fazem sentido e há pessoas que de facto anseiam e desejam coisas que precisavam mesmo, não é? E que têm necessidade objetiva diária de bens essenciais, de ser amadas, não é? Depende muito do tipo de desejos e de quereres que as pessoas têm, não é? Se as pessoas, uma pessoa que conhece bem em si própria, os seus limites, o seu contexto de envolvimento, em princípio também não vai estabelecer metas inatingíveis, não é? Agora, se nós nos estamos constantemente a colocar metas, objetivos muito difíceis, de quereres muito complicados, então, se calhar vai ser uma fonte de frustração imensa, não é? É assim, mas se nós tivermos os pés na terra, ao menos um dos pés bem acertes e sonharmos com um dos pés no chão, se calhar estamos, são possíveis de serem realizados. Música 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 Música